Hello everyone, eu sou a Poliana Landin. Bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui em casa com o meu irmão Ju. E aí, galera? Que o nome dele é Paulo Júnior, mas a gente chama de Ju. E também a mãe tá aqui. Mãe e Fábio. Hello! Estamos em casa, o Leandro ainda não chegou do trabalho, então já chega. E meu pai tá trabalhando lá em sei que estado que ele tá hoje, mas ele tá por aí. E uns vídeos atrás eu gravei, eu indo no mercado comprando várias coisas diferentes pra provar aqui no canal. E mostrar pra vocês as coisas diferentes que tem aqui nos mercados. E eu falo sem respirar e sem pausa, eu falo muito rápido. Então, vocês estão vendo aí. E eu separei três coisas hoje pra gente provar e falar pra vocês o que a gente achou dessas coisas diferentes. Né, gente? Muito mesmo, tô ansiosa. Você tá ansiosa, Ju? Tô. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Ó, eu separei esses três aqui. Cheetos de patinha. Eu nunca tinha visto. Tá grande, você já tinha comida? Não. Não. De patinha? Eu já vi, mas eu nunca comi. Eu nunca tinha visto também. Será que essa é apimentada? Não. Eu acho que não, você não fala. Segundo. Pipoca de cheetos. Nossa, que papão. Esse eu nunca vi também. Nunca, nunca. Porque pra mim, o meu cheeto saborito é o que não tem aqui, que é o de requeijão, que é assim, ó. Só tem no Brasil. É, esse aí eu não sou feliz também. É? Eu não sou feliz. E o da faca também. A gente só tem que chorar mesmo. Só sentar e chorar. E não tem também aquele laranjinha, que é uma lua de lua. E aquela bolinha também, que a mãe gostava. Que era uma bolinha. Tem o de ouro? Ah, não. É um cheeto de bolinha. É um cheeto de bolinha. Ah, é verdade. Não tem também. E o terceiro é um cheeto de bolinha branca. Esse aqui é o que eu mais quero experimentar. É? Olha isso, gente. De cheddar branco, baita mordida. Então, tipo, o tamanho de uma mordida de cheddar branco. Vamos ver qual que é. Qual que você quer provar primeiro, Júlio? Falei. Vamos provar primeiro da patinha. Da patinha? Abrei. Põe aí, gente. Hum. Será que tem uma patinha nele? Parece menos interessante. Nossa. E eu comprei muitas e muitas coisas. Eu enchi um carrinho de coisas diferentes. Ah, é pequenininha a patinha. Ah, olha. Parece que ela era grande. Oh. Será que tem formado uma patinha mesmo? Tem. Olha. É até mais bonitinho que eu imaginava. Parece o símbolo do tipo de flores. Isso aqui parece aquele cro de... Croquejo lá. Não, mas tem um que tem esse formato. Você já tá comendo? Ai, não era pra comer? É, tem que falar o que é o gosto. Eu tô provando. Vamos provar. É, tem gosto do normal. É, tem gosto normal. Olha. Mas ele é hiper crocante. Nossa, é muito bom. Tem gosto do Brasil, aquele de lua. Só que mais forte. Tá bom, gostei. Hiper crocante, né, cara? Tem gosto daqueles cheetos puffs. Tem gosto do cheetos puffs. Hum. Que é um cheetos... Que é desse tamanho, assim, um negócio. Tipo do Brasil, só que bem maior. Tipo do tamanho desse dedo aqui, mais ou menos. Vamos pro próximo? Dá. Vamos. Eu vou devolver no pacote e vamos derramar aqui de novo, porque esse poste é bonitinho. Vou abrir pipoca agora. Agora eu vou provar a pipoca. Esse aqui parece interessante, mas... Bom, ele tem gosto de queijo mesmo, não tem gosto extraordinário, não. Tem gosto de salgadinho normal. Pode encher, Ju, pode. Eu acho que esse vai ser ruim, gente. Ah, não. Esse vai ser... É pipoca com cheetos. Eu também acho. É, tipo com Doritos. Eu acho que vai ser murcha. Pipoca temperada. Eu acho que... Pipoca é pipoca com sazão. Vamos comer. Vai, eu vou esperar pra vocês. Não, é murcha. É murcha? É croquete. Ó, ó. Esse você consegue fazer em casa, tá? É pipoca com sazão. Com sazão. Hum, daqui a pouco eles vão vender o pó de cheetos sozinhos, né? Vou fazer... O pó, é... Tem macarrão de cheetos, pipoca de cheetos. E tudo é o mesmo gosto, só muda uma coisa. Tem macarrão de cheetos, gente. Bota pra eles, Fábio. Eles vão começar... Eu não vou celular mais. Tenho certeza, mano. Não vai um ano até eles começarem a vender o próprio pó como tempero. O pó de cheetos. Você não acha? Eu também acho. Não gostei. Ó o macarrão, gente, de cheetos. É mac and cheese. E o que não falo também no TikTok é receita, usando aquele flaming hot cheese. Uhum. Quebrando, né? Fazendo taco. Gente, foi tudo cheeto. Os dois que a gente já provou, eu não gostei desse. Prefiro outro. Eu gostaria desse, mas eu prefiro outro. Eu gostei. Eu prefiro outro. Você, Ju? Eu não gostei muito. Gente, não tem o que falar. É gosto de cheetos. Mas é bem fácil. Não, é gosto de pipoca com sazão. É tipo uma pipoquinha. Isso aqui não é um salgadinho, é uma pipoca. É isso. Pipoca porque você comeu no cinema. Agora esse aqui, o de cheddar branco, acho que vai ter o meu pão. Eu acho que vai ser bom, mas eu acho que vai ganhar o outro. Eu acho que esse de pipoca é pra quem gosta de pipoca e chips. Aí já compra os dois e um. Olha. É branco mesmo. Que cheirar, que cheirar? Esse parece ser gostoso. Hum, tem gosto, cheiro de palvídeo, palvídeo, palvídeo. Cheiro de pão. Vamos lá. Três, dois, um, um, já. Esse é muito topo. Eu que gostei muito de pipirê. Ele não é tão forte, eu gosto, né? Eu falei brincando de cheiro de pão. É porque tem cheiro forte. Porque você abre o pacote, vem aquele cheiro forte. Olha isso, gente. Se tivesse cheiro de pão, até que é um pão gostoso. Que ponto chegamos. Parece o chito de requeijão. Hum, só que bem mais fraco. É. Eu gostei mais de patinha. Eu falei. Não, esse aqui pra mim é o que eu mais gostei. Sério? Então suas expectativas foram alcançadas. Porque você gostou mais desse? Olha, esse aqui tem gosto de... Um pouquinho de gosto de chito de requeijão. Mas ele não é tão... Ele não é duro. Não é... O de requeijão tem uma consistência forte, é muito crocante. Esse aqui é mais tipo daquele consistência que eu uso no dente. Ah, aham. Ele tem a textura daqueles cheiros que tem no Brasil, que é do tamanho do dedo. Eu sei. Gente, gostei. Mas se fosse comprar um dos três só no mercado, eu compraria o da patinha. Eu também. Eu comparei esse. Sabe o que ele parece? Aquele do pó tão grande. Laranja. Que é de bolinha. É o que? É verdade. Parece aquele. Qualquer aquele é laranja e esse é branco. Então o que teve menos aquisição aqui foi o da... Que bota. É. Esse aqui. Esse aqui tem gosto de cheiros tradicional. E eu amo. Não. Tem gosto do puff. Que era o meu preferido. É. É o tradicional, que é o tamanho desse dedo. Ele tem gosto de cheiros, de requeijão mais fraco e a pipoca é uma pipoca esquisita. O pior pra mim foi a pipoca. E vocês? Também. Pipoca. O melhor pra mim foi esse. E você, Ju? Também. Também. Não, esse aqui foi o melhor. Esse aqui foi o apatinho o segundo e a pipoca é o pior. Pra mim é o rei do apoio. Um ótimo aperitivo pra você servir com os amigos. Eu vou comer tudo. Comer, vou comer. Adoro comer. Ninguém pegou o saco da pipoca. Foi chato. Ele ficou excluindo. Deixa eu ficar. Ninguém quer ele. Mãe, eu vou sentar do seu lado. Não é interesse, tá? Não, pode pegar. Pode ficar sentado no saladinho. Não. Eu acho que eu nem vou querer mais. Você gostou de comer um docinho, gente. Até fazer um brigadeiro, né? Que eu sei. Tô vendo. Com seus olhos. Se eu falar pra vocês que faz anos que eu não faço brigadeiro em casa. Hum, a gente só... Nossa, faz tempo que eu não come brigadeiro. Aí, gente. Vocês querem ver te fazer um mac and cheese de cheetos? Olha o meu dedo. Boa, pô. Você pode fazer isso. Não, não. Pelo amor de Deus. Você tá bom que eu fui comer uma. Tá ruim? É, ela é ruim. É porque a gente tá comendo esse que é bom. É. Quando acabar esse, ela vai ficar boa. É. Agora vamos jogar um videogame. Gente, me inscreve no meu Facebook. O link tá aqui na descrição. Eu posto muita coisa legal lá. E também se inscreve só no sininho. Porque eu vou postar mais vídeos da gente provando coisas. Né, gente? Sim. Beijos. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau. 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 Também.